What you do, pessoal? Família boa? Aqui fala o vosso boy Ready Neutro, Yeba Entertainment. Estarei com o DJ Encafa. Tenho convidados todas as sextas-feiras do mês de novembro aqui no Espaço Bahia para a apresentação de músicas ao vivo na minha temporada We Made in the Streets. Ready Neutro, mais convidados. DJ Encafa todas as sextas de novembro. Ice e Pop ao vivo. Rápido ao vivo. Rala Pé, conto com todos vocês. Yeba! Rala Pé.